TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Os Caio Melo, bem-vindo de volta aos microfones do Expresso. Começamos com o Gol, que estima um prejuízo de R$ 1,05 por ação. Que história é essa, Caio? Léo, a maior companhia aérea doméstica do Brasil espera ter um prejuízo por ação de R$ 1,05 no segundo trimestre. Um aumento de 9% na Prasq, na base anual, e valorização de 1% na Casq, ex-combustível, em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa aguarda ainda uma margem ebítida de 21% entre abril e junho de 2023. Ontem os papéis da Gol 4 caíram R$ 3,21,10 e R$ 0,55. No leilão de abertura estão caindo também 0,66%. Ebítida ou ebidá? Ambas passam. Com esse ebítida é bom. Com esse ebidá, melhor ainda. Cara, eu não... Xerox ou Xerox, essa é a questão, né? Mas é a maior discussão da Faria Lima. Também com esse prejuízo da Gol estampado de 1,05 por ação. A gente tem que esperar a chancelar, porque o restante das outras linhas são bem interessantes no que diz respeito a desde então o último balanço que já veio lucratividade. Então a gente tem que ficar preparado para o que der e vier no balanço de gol. Por isso que é ruim comprar agora, tem um espaço significativo para o mercado adequar essa incerteza. Mas se entregar lucratividade na ponta do balanço é isso que importa. E o papel tende a voltar a mais perto dos 14 do que a dos 7. Mas é um papel de alto risco, ficaria de fora até a apresentação oficial desse balanço. Bom, senhoras e senhores, 10 e 4, você já mudou ou já percebeu que mudou a trilha que está ao fundo? Porque agora é mercado à vista na veia, muito leilão rolando, está longe da gente poder fazer a abertura. Embora, por esse ritmo, 10 e 4, nós estejamos vendo mais papéis do que se costuma flagrar no quadro das blue chips precificados. Geralmente é 10 e 8, 10 e 9 que a gente faz a abertura, não deve fugir disso, mas faltam poucos para serem precificados nos leilões de abertura. Ó, a gente aqui no oferecimento de Pratraprasque e também RASC, que a gente colocou o CASC em relação a Gol, vamos definir aqui esses conceitos. Receita de passageiros por assentos em quilômetros oferecidos é o PRASC. É a receita de passageiros dividida pelo total de assentos quilômetros disponíveis, também calculado pela multiplicação do load factor pelo IOD. A receita operacional por assentos quilômetros oferecidos é o RASC e a receita operacional dividida pelo total de assentos quilômetros oferecidos. Então, quando o Caio vem e traz, olha, é um aumento de 9% na PRASC, pensando na base anual, ele está se referindo à receita de passageiros por assentos quilômetros oferecidos. Este eixo especificamente. Agora, quando ele vai lá e fala, atenção galera, valorização de 1% na CASC, ex-combustível, o que ele está querendo dizer com CASC? É o custo por ASC. Olha, isso aqui é quase russo hoje, hein? O que é ASC? Assentos quilômetros oferecidos. É o número de assentos disponíveis multiplicado pelos quilômetros voados. Pessoal, são basicamente métricas que interessam demais as aéreas na hora delas calcularem as suas margens e os seus resultados e as suas performances. Agora, se você ainda não entendeu o que é PRASC, RASC, ASC ou CASC, tem escolas que oferecem russo de uma maneira incrível. 10 horas, 6 minutos, o Gui tem complemento em russo ou em português? Em russo. Dizem que quando cruzam o RASC com o Havzins, é venda. Tá bom. 10 e 6. BRF conclui ofertas subsequentes de ações. Atenção para esta informação e para outras que nós vamos decantar daqui para frente. O mercado está voltando. Você diz, qual mercado? Eu estou me referindo ao de capitais. Você diz, em que sentido? E eu me refiro à capitalização. Follow-on são ofertas subsequentes. Os mercados de capitais estão voltando a aquecer e as empresas estão voltando a se capitalizar ou a buscarem via ações, trazerem para os seus cofres mais recursos. Isso é sintomático. Durante dois anos, praticamente, esse movimento não existiu. Há quanto tempo que você não ouve falar de um IPO? Não se trata disso. 21. Mas é, pois é. IPO desde 2021. Mas mesmo follow-on estavam sumidos e estão voltando. Olha quantas notícias que a gente vai trazer vão nessa direção. Isto é a antessala de um ciclo de mercado mais favorável. Porque nenhuma empresa vai querer bater na porta do mercado para se financiar se o mercado não tiver com apetite ou viés com o comprador. Então, para você que ainda está só namorando os 13,75% do Robertinho, como diria Guilherme Cunha, com a renda fixa, cuidado para a alocação de capital não ficar muito concentrada e desprezar completamente a Bolsa pelos sinais que estão a vento de uma resposta interessante da Bolsa. E o oposto é verdadeiro. Cuidado também para não ir com muita sede ao pote e equilíbrio fundamental de acordo com o perfil de cara investidor. Chega de contexto. Vamos ao fato. A BRF, dona da Sadia e Perdigão, acaba de concluir sua oferta subsequente de ações com a injeção de capital total de 5,4 bilhões de reais com a entrada de recursos do Fundo Árabe Salik e aumento de posição da Marfrig, do empresário Marcos Molina. Conforme pré-acordado, a ação foi precificada em 9 reais. Além do lote principal, foi vendido o lote adicional, visto que houve demanda do mercado. BRF já saiu de leilão de abertura e voltou para o leilão pela B3. 3,56% de recuo. 9,20 reais foi quando foi devolvida a leilão na mínima intradiária. E na variação teórica, sobe 0,54%. Seguir de tudo que o Caio falou, o marca-texto vai para, visto que houve demanda do mercado. E tem havido demanda por esse tipo de movimento. O noticiário corporativo não é para a BRF, é para a B3. Quem ganha com isso é a B3. Está voltando. Bom ponto. Quem recebe essa receita aí? Quem que estrutura isso? É a própria B3. O B3 tem concorrente? Não tem. É monopólio. Então, o B3 SA3 é a empresa mais barata da própria bolsa. O Insight não é em BRF. Parabéns, BRF conseguiu aí pegar um dinheiro. O mercado precifica até com esse preço que foi feito a 9 reais. Tende a ter uma queda um pouquinho mais intensificada na data de hoje. Ponto. Agora, B3 está recebendo o follow-on de CVC, de BRF, daqui a pouco de via, daqui a pouco de não sei quem. Vai estruturando cada vez mais esses custos. E os balanços trimestrais tendem a vir estratosférico. Põe na tela para nós aí, Brunão. B3 SA3. Olha que bonito esse gráfico. Tudo abaixo de R$16,00. Está muito barato. Não, estava no BRF. Eu vi a letra B, eu já achava que era B3 e já estava bonito com inclinação. Agora, B3 está mais bonito ainda. Inclusive, está se acomodando numa região que é de resistência em comparação com, se a gente for mais puladinho, nesse zoom fica mais fácil ainda. Essa faixa dos R$14,61, barra quase R$15,00, que vai lembrar essa outra resistência atingida lá atrás. Está vendo, Gui? É isso. Eu entendo que esses R$16,00 podem ser ultrapassados. E a partir do momento que isso vir a acontecer, principalmente com essa volta de Fallon On e possibilidade de IPO ano que vem, o papel tende a arrebentar o boca do mão. Olha lá, 2019. Está na mesma faixa de 2019, quando estava num crescimento muito longo. E a própria B3 já falou, né? Estimativa de basicamente dobrar nos próximos dois anos o número do CPF. Segura, B3! A incorporadora MRV confirmou que precificou sua oferta subsequente de ações em R$12,80, conforme a apuração do valor econômico. Com isso, a oferta movimentou R$1 bilhão, valor que a companhia coloca em seu caixa. A demanda pelos papéis superou em cinco vezes o volume ofertado. Com isso, foi vendido o lote principal e o adicional. Segundo informou a companhia, os recursos provenientes da oferta serão utilizados para melhorar sua estrutura de capital. Segundo fontes próximas à empresa, investimentos para o programa Minha Casa Minha Vida também serão contemplados com esses recursos. Papéis de MRV em leilão de alta, 1,92% de avanço, R$13,25 quando foram devolvidos a leilão, mas a variação teórica aponta para uma queda de 1,43%. Para prazos maiores, eu vou ter que parar de cornetar MRV, né? Você colocar R$1 bilhão no caixa, uma construtora não é muito, mas é um valor significativo para você poder se reestruturar, principalmente nesse fluxo do Minha Casa Minha Vida, qual ela também se beneficia. Então, para prazos maiores, o papel pode vir a buscar agora uma expectativa lá mais próxima dos 18% do que uma correção mais agressiva. Não compre agora, eu esperaria também a consolidação das construtoras apresentarem seus balanços, como a gente já falou, no pré-mercado, mas tem que ficar no radar. Eu fui muito cético no começo, na movimentação da primeira levantada de recursos, mas o papel está muito forte e as expectativas futuras, dita pela própria companhia, também são bem agressivas. Então, dá para ir buscar os R$18 ali. A demanda pelos papéis superou em cinco vezes o volume ofertado. Ah, e o Bruno colocou um negócio muito ilegal, Rogério. Diga lá. O simples fato de você não levantar isso a custo de CDI dentro de um banco, você já está reinando, porque você pega dinheiro, entre aspas, de terceiros e reorganiza a estrutura da sua empresa como está no noticiário corporativo. Perfeito, Gui. E quando eu sublinho essa frase dentro do boletim do Caio a respeito de MRV, de que a demanda pelos papéis superou em cinco vezes o volume ofertado, eu estou basicamente jogando luz sobre mais uma evidência que vai sugerindo apetite interessante pelo risco na Bolsa Brasileira daqui para frente. Como diria Eimael Sinais. Santander aprova JCP, juros sobre capital próprio, de R$ 1,5 bilhão. Santander, que entra os bancões, abre a ala dos resultados. Alô, Caio. O terceiro maior banco privado do Brasil aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio, GCP, de R$ 1,5 bilhão, o equivalente a R$ 0,40 bruto por ação, Unity. Os papéis serão negociados ex-direitos a partir de 21 de julho. 0,64% de alta para as units de Santander Sambi 11, R$ 29,70 é o preço de momento, Gui. O abre alas que eu quero passar Santander aprovando 1,5 bi, ou usado, partindo do princípio que é o banco mais frágil, né? Então, do que a gente já assistiu, o retrovisor, o banco mais frágil, acaba sendo Santander. Santander Brasil, por muito também, segurou as pontas do Santander base, né? Holding ali, europeia. Então, tem que segurar as pontas aí, porque a tendência não é boa para Santander, tanto parte gráfica como também na parte fundamentalista. Quando a gente fala desse BO que deu piscofins também dos bancos, o mais impactado que, inclusive, poderia apresentar prejuízo, não se não nesse, no próximo caso venha a ser julgado, é o Santander. Estou de fora de Santander, banco perigoso para comprar por demais da conta. São 10h14, atenção porque falta pouco para a abertura completa das Blue Chips. Agora tem Camil, para quem está comprado, a melhor do Brasil. Camil registra lucro, mas cai na base anual. Sempre é uma questão de referência, pois não cai? Léo, a fabricante de alimentos registrou lucro líquido de R$ 96,8 milhões no primeiro trimestre, queda de 33,9% na base anual, refletindo menores vendas no Peru, em meio a um cenário macroeconômico desafiador, além de maiores despesas no Brasil e efeitos da recente aquisição da Mabel. Vamos para a cotação dos papéis ordinários de Camil. O CAML3, 0,42% de alta, R$ 7,12. Vamos lá, primeira empresa que a gente tem, um dado mais consolidado e uma região técnica interessante. Não vejo problema comprar uma Camil se você está olhando a expectativa mínima o próximo trimestre. Ou seja, comprar hoje e esperar o mais próximo possível, o próximo trimestre de Camil, as expectativas tendem a ser bem melhores no que diz respeito ao quadro de cotação da ação. Gostei. Apesar de ter aumentado o movimento do custo, a gente tem aí a aquisição de empresas, a gente sabe que isso tem um tempo de maturação, mas Camil nesse segundo semestre tende a ter um aumento significativo também da sua margem. Gosto de Camil nessa faixa de preço e não decepcionou, digamos assim, a apresentação desses dados. Ciclones na região sul do Brasil vão chamando a atenção. Há um grave problema humanitário, com vidas sendo ceifadas, e problemas econômicos por tabela e consequência também. O Caio Melo vai repassar aqui essas informações e não é só a região sul, a região sudeste também está em alerta. Pois não, Caio? Sim, Léo, e principalmente toca diretamente na parte econômica no setor de agro. Mas vamos às informações gerais, então. Ao menos cinco cidades de Santa Catarina decretaram emergência até a noite de ontem por conta dos estragos causados pela passagem do ciclone extratropical no estado. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 80 cidades relataram estragos e prejuízos. As chuvas que ocorreram nos últimos dias podem impactar negativamente algumas regiões agrícolas pelo excesso de umidade, principalmente no sul do estado gaúcho, prejudicando produtores de trigo, aveia, cevada e até algumas áreas de pastagens. Regiões produtoras também foram afetadas, com tombamento das plantas de milho e bloqueio das estradas por quedas de árvores, prejudicando o escoamento. Há possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra Gaúcha e catarinense, mas sem risco para as áreas agrícolas até o momento. Vamos trazer a cotação das principais agrícolas na Bolsa Brasileira, começando com soja 3, Boa Safra, está caindo 0,61% na mínima intradiária, R$ 11,44. SLC Agrícola, 0,34% de ganho, R$ 40,74. E Brasil Agro, Agro 3, 0,04% de avanço, R$ 25,01. Olha, são 10h17, em relação a São Paulo, a Defesa Civil está colocando um alerta, muita gente que nos ouve é da capital paulista, perspectiva de uma sensação térmica hoje de menos 1 grau, é o que está em jogo. Impressionante, isso preocupa muito também a população de rua, mas em especial. A gente tem tristes manchetes quando o frio vem de uma maneira muito forte. E você tem esse impacto econômico desdobrado na parte das commodities e especificamente o agro tende a sofrer bastante em termos de produtividade. Nós trazemos essa notícia, é um sentido de alerta e também eventual desdobramento da atividade. São 10h17, vamos liberar o Caio com os últimos dois destaques. O primeiro toca em azul, que concluiu a maior captação da sua história. Que captação é essa? O Caio nos conta, na sequência a gente vai para BlackRock, Citigroup, JP Morgan. O Caio faz um compilado da temporada de balanços americana neste dia 14 de julho. Pois não, Caio? A companhia aérea azul concluiu uma captação de US$ 800 milhões, a maior de sua história. Alexandre Wagner Malfitani, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, explicou que inicialmente foi feita a negociação com os arredondadores, que têm 80% da dívida original. Depois disso, a empresa conversou com os credores por meio da oferta de troca anunciada há cerca de um mês. Vamos então para a cotação dos papéis de azul. Azul 4. Neste momento estão em queda de 1,71%, R$ 17,80. Vamos lá, Gui. Bom, né? Ninguém gosta de aéreas. Só GHC. Que fase. Mas quando você vê um noticiário desse, você tem que saber interpretá-lo em prazos maiores. Alguém está postando como nunca postou na Azul. Uai, esse é o que está escrito. Conclui a maior captação da sua história. Então, quando ela foi pedir dinheiro para alguém, nunca ninguém acreditou tanto que a Azul poderia se recuperar. A gente não está falando muita besteira. Inclusive, R$ 22 foi o preço de uma respeitável companhia chamada Itaú. Então, bora, porque daí o mercado virou comprador. As quedas são oportunidades de compra. Tem uma queda mais intensificada pelo contexto de petróleo e também dessa indefinição cambial. Mas o mercado vai prestigiar e pode vir a romper os R$ 22 em busca até de um upside para o segundo semestre. Sou comprador de aéreas, mas tem que esperar essa queda vir se materializar. 10,19. Caio Melo, saldo da temporada de balanços americana neste 14 de julho. Vai por qual direção? Vamos lá, Léo. Para bastante empresas por aqui que divulgaram seus balanços. Começando com o BlackRock. Divulgou lucro por ação de R$ 9,28 no segundo trimestre. R$ 0,85 acima da estimativa dos analistas de R$ 8,43. A receita trimestral foi de R$ 4,46 bilhões contra o consenso de mercado de R$ 4,48. Já a UnitedHealth, controladora da Amil, divulgou resultados corporativos melhores que o esperado. Balanço divulgado hoje mostrou que a empresa teve lucro líquido de R$ 5,47 bilhões no segundo trimestre de 2023, maior do que o ganho de R$ 5,07 bilhões apurado em igual período do ano passado. Com ajustes, o lucro por ação entre abril e junho foi de R$ 6,14, superando a previsão de R$ 5,99. A receita da multinacional americana do setor de saúde teve expansão anual de 16% no segundo trimestre a R$ 92,9 bilhões. O resultado veio acima do consenso da FactSec de R$ 90,75 bilhões. Vamos para JP Morgan agora que, inclusive, mais cedo mereceu urgente do painel Mover Pro. JP Morgan divulgou lucro por ação de R$ 4,37 no segundo trimestre, R$ 0,41 acima da estimativa dos analistas de R$ 3,96. A receita trimestral foi de R$ 41,3 bilhões contra o consenso de R$ 39,15 bilhões. Citigroup, por fim, divulgou lucro por ação de R$ 1,37 no segundo trimestre, R$ 0,07 acima da estimativa dos analistas. Receita trimestral foi de R$ 19,4 bilhões contra o consenso de mercado de R$ 19,27 bilhões. Vamos com a cotação de momento de todos os ativos no pré-mercado americano, faltando menos de 10 minutos para abrir o mercado à vista por lata. A gente também traz a atualização quando abrir efetivamente. Por enquanto, no pré-mercado, United Health está subindo 3,74%, Wells Fargo 2,75% de ganho, JP Morgan 0,51% de avanço, BlackRock no 0 a 0 e Citigroup em alta de 1,24%. 10h22, Guilherme Cunha já discorreu sobre linhas gerais do mercado americano, ou ainda pré-mercado, com o gancho da temporada de balanços. E está na hora de nós fazermos o passeio completo. Agradecendo ao repórter Caio Melo, trouxe o giro corporativo para a gente, jogou luz sobre muitas empresas. Agora vamos para a abertura de ponta a ponta, excepcionalmente hoje mais tarde, e com uma fotografia mista. Ambev, abre a latim, vem caindo 1,08%, R$ 14,60. B3, queda de 1,17% a R$ 14,39. Você estica aí para a gente falar de Banco do Brasil, 0,54% de ganho, R$ 48,26. É bem colado à parede que os papéis de Bradesco vão ficando, por enquanto sem uma direção clara. Uma queda de 0,12%, de repente inaugura uma toada mais baixista, R$ 16,54 é o preço. E está Unibanco, papel preferencial, alta de 0,03%, R$ 28,59 é o preço. Santander, as Units estão avançando 0,64%, R$ 29,70. Lembrando que o banco anunciou juros sobre capital próprio, foi um dos destaques do Caio, se pode trazer mais fluxo o comprador. Bradesco na mínima intradiária em R$ 16,49, agora recuo de 0,36%. Saímos dos bancões, chegamos a Quarteto de Ferro. CSN subindo 0,93%, R$ 13,09 é o preço. Gerdau subindo 0,33%, R$ 27,47 é o preço. Usiminas avançando 0,65% a R$ 7,73. E vale subindo 0,61% a R$ 69,04. Guilhermão da Massa Feliz da Vida, PM em R$ 66,00. Já tem R$ 3,00 de lucro por ação. Como o Gui não entra em operação com menos de um milhão de papéis, ele já está com algum lucro interessante. Quando a gente sai do Quarteto de Ferro e chega a Eletrobras, Elet 3 tem recuo de 0,28%, R$ 38,89. Elet 6 avançando 0,07% a R$ 43,26. Aí chegamos a Magalu, MGLU3, 0,99% de queda, R$ 2,99 é o preço. Está difícil a situação de Magalu, fecha a porta Luísa Trajano. Aí nós temos Petri 3 e Petri 4, Petri 3 caindo 0,66%, olha Petri 3, R$ 33,03 no oferecimento de O Perigo Mora Atrás. E Petri 4 caindo 0,91% a R$ 29,37. Aí nós saímos de Petrobras e chegamos aos papéis de Suzano. Celulose é o setor, 0,07% de queda, R$ 44,34, com R$ 34, este é o preço. Vamos à composição do Ibov. Cash 3 subindo 5,64% depois de tomar chicotada para tudo quanto é lado. R$ 7,49, MRV em leilão, subia 1,92%, batia R$ 13,25 e era devolvida a leilão MRV. Segue nele. Santander fecha o top 3 avançando 0,71%, a Unity a R$ 29,72. Ponto oposta. BRF caindo 4,72%, R$ 9,9. Pets caindo 3,85% a R$ 6,23. Caramba, hein? Quando é que vai parar a sangria em Pets? Ia sair 3, caindo 3,5% a R$ 12,56. Destaque para o leilão de Via. Via está em leilão. Caía 2,05%, tocava R$ 1,91 quando era devolvida a leilão. É assim que nós estamos. Com isso, Guilherme Cunha, o espaço é seu. A bolsa está na mínima intradiária. Ibov em 118.617 pontos. O dólar toca R$ 4,802, a queda de 0,18%. E nós temos, olha a mínima renovada, hein? 118.615 pontos agora para o Ibovespa. E a curva de juros mista. Contratos curtíssimos pedindo 2 pontos base a menos nos prêmios. E os contratos médios e longos pedindo 3 pontos base meio a mais nos prêmios. Pois não, Guilherme Cunha. Olha o Ibov renovando mínima, 118.572 pontos. Espaço é seu, você tem muito a falar. O Ibov não estava omitindo, ele estava mentindo, né? Desde o seu índice futuro e está lá, queda. E era o esperado, né? De ladinho, barra para baixo. Contexto de sexta-feira de queda de liquidez. Que chama atenção, vocês têm que anotar isso, meu querido ouvinte. Empresa que subiu muito, fragilizou, que é fragilizada em questão de balanço e está caindo todos esses dias, você já sabe o que vai acontecer no balanço. Então o mercado, da mesma forma que antecipou com as expectativas positivas de juros, muita gente se livrou desses papéis e tendem a cair junto com a apresentação do balanço se for negativo. Tendem ao quê? Cair muito forte. Mas qual foi o efeito sonoro? Entendi. Porque você está dizendo no fundo que a galera vai se antecipar a temporada de balanços nessa altura. É porque, sei lá, eu não gosto de falar nomes. CVC. CVC foi lá para 4 reais e tanto. A gente falando, pessoal, calma aí. Ah, mas trocou o CFO, pessoal, calma aí. Ah, mas fez o FFO, pessoal, calma aí. Não vai entregar lucro, cara. Então o que acontece? Não entregou lucro e o mercado vai lá e devorna. Então o CVC tem que ficar abaixo dos 3 reais, que é um dos papéis que cai. 3% hoje, caiu 2% e pouco ontem, o acumulado da semana já é um pouco mais forte. Via, para mim, todo mundo já sabe, não é surpresa para ninguém. Se a gente tiver aqui um dia um painel urgente, o Mover Pro RJ e o senhor Léo Levate perguntar te surpreende, Guilherme? Ah, vou ficar bravo. Porque está desde dezembro a gente falando que via é bucha e o mercado vai também bater muito forte. Enfim, tríplice-coroa. Vale está ajudando, mas ajudando menos. E tende a também ficar cansada, né? Você já teve que levar alguém nas costas, Léo, por uma maratona difícil? Então tem dia que você está cansado e vale vai que está cansada. Petro está andando de lado entre as suas altas e baixas, não vai ajudar nada nem ninguém. E bancão tende a ficar nessa lenga-lenga perto do 0x0, porque também o volume hoje, como a gente já disse, tende a ser o pior pregão da semana e os outros não foram nada glamurosos. Pets, onde tende a parar de cair? Pô, lá perto dos R$ 6,00. Então, R$ 7,00. Isso é muito legal todo mundo entender também o conceito. Expectativa de preço mediante ao passado, que a gente já refletiu de balanço. Pets, R$ 7,00. Tudo acima de R$ 7,00. R$ 7,00 a gente falou que era caro, tudo abaixo de R$ 7,00. Pode soar como barato. Pega os pontinhos de suporte. Duplo não. Então, perto dos R$ 6,00, R$ 5,77, é onde nós temos expectativas de aquisições, de parar de cair pets. Antes disso, é só queda que pode vir ao ocorrer. Vamos ver o que tem mais distorcido aqui. O Banco do Brasil deu um destaque um pouquinho maior, que está perto dos R$ 50,00. Então, chegar perto dos R$ 50,00 até a apresentação do balanço é bom por demais da conta. B3 me chateia. Não quero falar. Ah, fala. Não, não vou. B3 não vou. Açaí já vai voltar para perto dos R$ 11,80. Muito esperando também o balanço, que é a maior incógnita que a gente tem. Não temos uma perspectiva para esse setor. Mas, rapidão, Gui, só para a galera que, de repente, está chegando agora, não ficar sem entender. Você está frustrado com o B3 porque, e você defendeu com muita solidez, né? Tinha tudo para continuar surfando essa pegada, os follow-ons voltando, IPOs na perspectiva de voltar. E, apesar disso, está caindo 1,37%. 14,36%. Essa é a razão pela qual, claro, sobretudo, a gente tem linha com que subiu, na comparação com que subiu. Só que, na semana, está no 0x0, né? É isso. Mas, poderia estar sendo uma ponta protagonista de ajudar o IBOV, partindo do princípio que B3 é só alegria. E está voltando o fluxo, né? O que não é só alegria é companhia Magalu, né? Que esses dados de vendas do varejo, naturalmente, impactar as duas grandes companhias aí que a gente tem referência. E é ruim dormir abaixo dos três, hein, Magalu? Então, está na hora aí da Luísa Trajano dar uma ligadinha para quem se fizer competência dentro da companhia e a tesouraria comprar um pouco. Está barato? Quer pagar quanto, Magalu? Então, abaixo dos três reais, já fica esquisito esse papel. O que pode ser uma surpresa para o curtíssimo espaço de tempo é a Sequoia, que apoiou muito, hein? A Sequoia foi apoiando, apoiando, apoiando. Pouco a gente comentou. Hoje sobe 2,26% e pode romper as suas máximas lá no 1,39%, papel com pouco fundamento. Mas tem essa expectativa ainda de dar uma cacetada com a venda dos seus ativos. Gol veio intensificando as suas quedas. As aéreas, naturalmente, vão continuar o seu movimento baixista, como a gente flagrou desde o começo das maiores altas e das maiores baixas. Não vejo nenhuma outra distorção. Os e-minas vão em linha com o que a gente também tinha de expectativa com o minério de ferro. E FCM, que muita gente comenta, cuidado, hein, pessoal? A gente já falou. Sai fora. Já encerrou o ciclo. Cai mais 4% na data de hoje. A 1,71% tende a voltar tudo que subiu face a uma vez que acabou a alegria do volume. E é isso, viu, Léo? Demais. Abril. Tem empresa que você consegue olhar a ouro nu a movimentação de compra e venda pela falta de interesse. De ouro na triplice coroa aí, Petrobras, Vale, Itaú, para você ver a intensificação do nosso índice. Dia que vai ser trágico. O índice futuro perdeu 120 mil pontos. O dólar voltou acima dos 4,80. O cenário vem se materializando perfeitamente como havia se esperado. 10h31. Está só começando. E você já está acostumado. A prestação de serviço em corp. E a gente vai para as perguntas da galera. Muita interatividade. A partir dessa faixa do programa ainda mais. E agradecendo ao Arthur Horta, nosso editor. O editor que o povo gosta também. Aqui no glorioso chat do YouTube. Gostou quando a gente passeou por azul. E deixa eu pegar carona no bordão dele do arrebento dedo no like. Porque nós já temos 828 likes. Para os mil falta pouco. Daqui a pouquinho começa a girar, hein? Eu giro o pião da interatividade. Nós vamos comemorar mil likes em breve. Agora, Diego Kerber paga a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Desde as 10h30 já é realidade na terra do Tio Sam. Faz 1 minuto e 42 segundos. Agora 43. Agora 44. E assim vai porque o tempo não para, diria Cazuza. O Diego também não. Exatamente. Eu não paro não, Léo. Vamos lá para o Dow Jones. Porque abriu em alta de 0,49%. 34.557 pontos, melhor dizendo. No caso do S&P, está subindo 0,23% S&P 500. 4.520 pontos. Enquanto isso, o índice Nasdaq vai avançando 0,25%. É uma das altas mais tímidas, né? Junto com o S&P 500. Agora em 14.174 pontos. Vamos falar também da curva de juros por lá, Léo. E os de 10 anos estão recuando, estão avançando, melhor dizendo, 1 ponto base e meio, aproximadamente, 3,78% de rendimento ao ano. E os de 2 anos hidratando 4 pontos base para 4,68%. O DXY, neste momento, está em alta de 0,08%. Não conseguiu, mesmo avançando com mais força ao longo dos últimos minutos, não conseguiu força suficiente para voltar para os 100 pontos. Então está em 99,84 pontos o índice dólar. Olha só como está o petróleo, porque ele voltou a encorpar queda. 0,59% de recuo para o Brent. Olha, está acelerando uma queda neste segundo. 0,64% de queda para o Brent, 80 dólares e 84 centavos. No caso do WTI, 0,69% de queda aos 76 dólares e 40 centavos. E o minério de ferro lá em Singapura, como é que está? Pois é, virou e está caindo com certa força agora. 0,96% no intradiário, está em 113 dólares e 20 centavos. Enquanto isso, lá em Daliã, o minério vai subindo, 0,65%. Mas abriu com uma alta mais significativa, de mais de 0,90%. Agora está em 845 yuanes e 50 centavos o preço do minério em Daliã. 10 e 33, 226 perguntas aqui, uma mais importante do que a outra. Eu vou começar com o varejo. Diego, passa pelo varejo. Passa por Magalu, passa por Via, passa por Lojas Quero Quero, passa por Lojas Renda, passa pelo maior número de varejistas que você puder. Porque a minha hipótese, Gui, é que essas vendas no varejo divulgadas pelo IBGE fizeram preço. Pois não, Diego? Fizeram preço sim, Léo. Magalu caindo 0,99%. Pets, 3,39% de queda. Via, na mínima intradiária, R$ 1,91, 1,54% de recuo. Até Meli 34, o Mercado Livre está caindo, 1,48%. Na mínima intradiária, R$ 45,25. Lojas Quero Quero, na mínima intradiária, 3,10% de recuo, R$ 5,63. Lojas Renner, 2,06% de recuo, R$ 18,07. E Americanas, caindo, 1,77%, R$ 1,11 na mínima intradiária. A Mar 3, Lojas Marisa, 1,25% de queda, R$ 0,79. Só a Amazon está se salvando nas unidas do varejo. A AMZ ao 34, 0,56% de alta, R$ 32,36, mas é BDR. Olha, R$ 10,35. Eu não sei, o nome da loja é Marisa. Mas não é só, a loja das Renner, você também tem Via, você também tem Magalu. E é geral o efeito negativo. Vendas no varejo fizeram preço, Gui? Se eu falar que não, você vai achar que eu estou de zoeira, né? Não, o que você fala é o que você quiser. Não, realmente, você pode dizer no fundo assim, não, não mudou nada, já era uma trajetória baixista. Ou coroou a pegada negativa. Eu acho que só ajudou a intensificar o que já estava previsto acontecer. Infelizmente, né? Então, as adequações de preço já estão acontecendo. Porque, eu vou mudar um pouco a rota, mas olha aí, tenda. Está caindo 6. Construtoras estão caindo forte. Por quê? É muito do relatório que a gente ouviu ontem. Inclusive, pô, as empresas esticaram demais, vamos recuar um pouco as expectativas, porque a gente não sabe os números. A gente não tem mais, a partir de agora, aquelas compras intensificadas e ficar subindo 3%, 4% todos os dias. Como subiu 3%, 4% todos os dias, que a gente vai ter um recuo. É que as varejistas não subiram. Esse é o problema. Então, vai assustar um pouco mais o nosso ouvinte aí, quando a gente vai flagrando esse cenário de uma queda um pouco mais intensificada, numa via, numa magalu, numa loja sênior. Mas a Renner subiu pra caramba. Lojas Marisa subiu pra caramba. C&A também está indo nesse bolo e caindo 6%, porque já subiram muito. E é difícil a gente ter uma expectativa de um balanço que justifique a permanência nesse preço barra continuidade. Então, o que o mercado faz? Dinheiro no bolso. Em questão dessa indefinição. Eu gosto disso. Eu sou um cara que coloca dinheiro no bolso. Acho que o mercado vai começar a gostar também, vai entender um pouco desse cenário da adequação do balanço. E como o Beida falou de manhã, depende do setor. Você não vai botar dinheiro no bolso na Vale, que é commodity, que tem expectativa boa de recuperação e etc. Mas tudo o varejo está fragilizado, não é esse trimestre, é desde a pandemia. Então, eu vejo que vai ser, não hoje, vai cair segunda, talvez, terça e vai continuar esse movimento até com que se prove diferente dentro do balanço. São 10,37. Dólar. Agora, o Brasil inteiro pede Cebave. Só que o Diego Kerber chama a atenção para o dólar. Então, nós não vamos falar de Cebave, mas é culpa do Diego, não tem nada a ver com isso. Dolfut está voltando a subir, pessoal. 0,02% de ganho, R$4,812. Mudou muito o DXY, Diego? DXY não, subindo 0,10%, 99,87 pontos. No lateral, né? Você flagrava momentos em que o DXY subia 0,08, agora 0,10, quer dizer, não teve muita oscilação. O que muda também é o Ibovespa. O Ibov bate mínimo em tragiária, 118.556 pontos. E a curva de juros está, no geral, pedindo 2 pontos base meio a mais nos prêmios. Vamos para o gráfico de Cebave. Ontem, eu acompanhava a condução magistral de Guilherme Cunha no glorioso TC On The Rocks. Tomei um ginzão e fiquei chato. Eu vi. Você viu que o povo estava na água, né, bicho? Você está rebelde pra cacete. A galera na água, você lá metendo gin. Você ficou indignado, como diria Gil do Vigor, com a galera tomando água. Falar de bolsa tomando água no On The Rocks. Está certo. É, bicho? Você acha que tem o quê nas garrafas da vida? Não, brincadeira. É o seguinte, ó. Está escrito água ainda, logo. Porque o pai se pediu. Porque aí eu brindo, eu brindo completamente de novo. É aquela água... Como é que chama o sinônimo de cachaça? É água alguma coisa, não é? O Leonardo Pinheiro, nos ajude aí. Você sabe? É água que o passarinho não bebe. Água que o passarinho não bebe. Mas acho que tem outra de... Bom, nós vamos fazer a pesquisa aí. É o 10h38, Guilherme Cunha. BRF é o papo... Não, que BRF? Cebave, está ali na tela. Todo mundo está perguntando sobre Cebave. E dizendo que essa queda é interessante porque dá oportunidade e compra. Tem até a galera aqui vibrando com a queda, inclusive. Olha que linda essa queda de Cebave. Ou porque está vendido, ou porque entende que vem oportunidade pela frente. É a aposta do Moisés Beida. Eu ia dizer que nós fomos para a água batizada da vida. E aí eu perdi o gancho. Mas era justamente a ideia do Beida. Porque o Beida falou que é o grande corredor dele no sentido de, entre aspas, mico. Ele falou que vale colocar uma ficha, pode ser bacana, pode responder. Então você fala de Cebave 3, está na tela o gráfico. Cebave 3, que ruim que está acontecendo nesse curto espaço de tempo. Bom para quem tem prazos maiores. Gosto também, viu? Acho que todo mundo começa a entender que fica interessante nessa faixa de preço. Então o contexto é... Toma cuidado que 4,47, 4,44, né? Tem essa memória de preço, pode ser intensificado, um movimento mais baixista. 6,35, 6,50, pedra no sapato. E já vai salvar muita gente lá, né? Mas ali é uma grande pedra no sapato no movimento do segundo tri. E o alumínio está ruim, né? Então o alumínio teve uma recuperação, a Cebave não andou. Agora teve uma movimentação de consolidação, barra queda, e ela está acompanhando. Mas é igual a Vale, cara. Vamos contextualizar as pessoas, é igual a Vale. Vale teve um movimento que o minério subia, ela não subia. Minério caía, ela caía. Quando trouxe a recuperação, foi que foi. Então agora é esperar esse cenário, esse contexto. 4,47, 4,44 é o melhor ponto de compra. Para você surfar os 6,50, barra 8 reais. Eu vejo uma positividade muito grande até o final do ano de Cebave. Mas é trade chato. É trade igual ao da Vale. Você fica olhando todo dia, você vai comemorar os 2, 3% que sobe. Ou vai ficar em choque quando cair 3, 4%. Não faz sentido. É trade para carregar 6 meses aí, quiçá, mais um trimestre de penalidade de tempo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acabei de descobrir que na nossa audiência tem um monte de cachaceiro, bicho. Tem um monte de cachaceiro. O que teve de gente aqui matando a charada é aguardente. É aguardente. O sinônimo de cachaça é aguardente. Verdade. Está aí registrado. Uma salva de palmas para aqueles que numa sexta-feira já estão calibrando as cachaças da vida. Obrigado pela solidariedade alcoólica de vocês nesta busca pelo nome. Aliás, pedi para vocês traduzirem mais do que num shot, num like, a audiência de vocês. Nós já temos 860. Ô, pessoal, já já eu quero girar o peão na interatividade para a gente colorir o céu do Expresso da Manhã e da TC Rádio com mil likes. Fechado? Especialmente para o JPSS3. Ele também coloca água batizada. Quem mais? Para o Irã Araújo. Para o Henrico Jaqueto. Para o Maurício Lima. É remédio para mim. O Alexandre Calvo. Cachaceiro não. Ele coloca aqui. Para o Digão. Olha só, Gile Inês. Bom dia, estou de férias. Mas entrei para dar um like. Ô, Gile, muito obrigado. Tamo junto. Tem tudo quanto é palpite aqui. Já o Rui Marcesário, para a galera dos dentistas traders que nos prestigiam, coloca assim. É remédio do dente. Então, às 10h41 tem também a Ana ONO1. Ela diz assim. Para mim é água saborizada com álcool. Então, para esta super galera e para o Jorjão, vem aí. Música eletrônica agora, glorioso Diego Kerber. Pode colocar aí. Música eletrônica para a galera. Por quê? A partir de agora, você vai curtir o comentário do Theo DJ FBC. Está aqui o Theo, nos tutis-tutsis do mercado. Aí está ele, ó. Está vendo, ó? Na pista do Expresso da Manhã. Olha a ginga do Guilherme Corrêa. Esse aqui na balada, bicho. Olha lá. Com água ardenta. Esse é o Guilherme Corrêa. Você acha que Gabi Cunha foi conquistada como? Com essa ginga aí, meus amigos. Então, às 10h42, o Theo DJ chega e fala. 1.200 online. 800 e poucos likes. Ô, gente. Bora dar like, turma. Ajudar quem nos ajuda. Obrigado, Theo DJ. Para você em especial. Vem aí. Nossa próxima atração, que é... Os papéis que mais caem. 4,72%. BRF. 9 reais com 9 centavos. Gráfico na tela. Ibovespa na mínima. 118.386 pontos. Tem comprado que está olhando assim. Ô, Ibov, pega leve na correção aí, hein? Já são quase 900 pontos a menos para o Ibovespa. E BRF, o papel que mais está caindo. Vamos para o gráfico de BRFS3. E o Guilherme Cunha atualiza o racional. É o pedido de alguns ouvintes que estão conversando com a gente. Pois não. Bateu o alvo. E depois faz um phone-on. O mercado fala assim, vamos dar adequada. E principalmente, mais uma vez eu vos digo, não é a empresa mais interessante do setor. Que se fala assim, coisa boa, como eu quero ter uma BRF na carteira. Então, teve a sua alta. A alta é expressiva, inclusive, durante o período. Tem que se consolidar aí. É importante se consolidar. O phone-on foi feito a 9 reais. Então, vai ficar congestionadinho aí no curto espaço de tempo. E pode vir a surpreender o setor no segundo semestre. Depois de dois anos sem ter nenhuma atratividade. Então, tem que deixar no radar. Mas eu esperaria. E não compraria a BRF, na verdade, né? Dando Marfrig e sopa. Então, eu ficaria bem mais de olho na companhia Marfrig do que na BRF. Boa! 10,44. Olha o que é o preço ali, ó. Não, tem comentário. 4,50. Eita! Isso é Bradesco, né? Bradesco BBI. Foi rebaixado. É. Esquisito. Não, mas o Beida, logo no destaque inicial, ele chamou atenção pra isso. Porque eu brinquei com ele. Falei, olha, Cebave foi a tua ficha paralela, né? Aí ele falou, foi, mas teve hoje o rebaixamento. Então, pode contratar uma volatilidade negativa por curto prazo. Apanha mais. Mas ele tá trabalhando com um prazo de um pouquinho maior. E aí, o Brunão, que é o rei do marca-texto, chamando atenção para o olhar de Thiago Lofiego. Preço alvo 4,50. Uma baixa potencial de 13%. Thiago, puxando. Mas o preço tá feio, Thiago. Amigo, dia da onça. Você viu, Thiago? Fala assim, cara. Fala assim. Sexta. Tiago. Tiago, tá fazendo o cálculo dele. Sexta, seis e meia da manhã que vai soltar o relatório, Thiago? Tá mostrando trabalho, né? Tá aí. O Thiago do Bradesco, BBI, assinando o relatório. Só ele, meu irmão. Só esse eu não vou chamar. Só o Thiagão. Só esse eu não vou chamar. Eu vou chamar você no LinkedIn, não, Thiagão? É. 10 e 44. Thiago Fernandes. Deixa eu ver quem é que eu vou chamar. Vou chamar o Thiago Fernandes, que diz. Leozinho, pergunta pro Gui sobre Carrefour. O que que tá acontecendo com o papel? Vamos lá com os papéis de Carrefour no gráfico e na sua análise. O sacadíssimo é só queda. Construtor agora é só queda. O que mais que a gente viu que a educação tende a ter quedas, não só quedas, até a apresentação dos balanços. Tem que ter algo extraordinário, barra, estratosférico, pra que venha mudar esse sentimento aí dessas ações. Então, sei lá, acho que a tomada de decisão de cada um, obviamente, sempre, mas esses três setores que esticaram demais, principalmente com o índice futuro, só rompeu mínima, cara. Não teve um respiro aí da abertura da vista. Até então, o dólar subiu e rompeu suas máximas. Então, é um cenário anticompra. Na sexta-feira, que a gente vem flagrando e as bolsas pelo mundo afora também não trazem nada diferente disso. Então, são três setores aí que vai acontecer. A adequação de preço e só vai sobreviver pra um lado muito interessante e mais positivo, que é apresentar balanço. Não lembrando, não deixando de lembrar que renda variável é isso. Com o texto de fundamento, mas o gráfico. Esses papéis tendem a voltar tudo, principalmente se gerar esse mau humor de Bovespa rompendo os R$ 118 mil no índice futuro de novo. Tá longe, tá? Mas a gente tem que ver o começo da semana seguinte e a continuidade da apresentação dos balanços, tanto lá fora quanto aqui. 10 e 46. Sorteio o Gustavo Ezovatsuk fenômeno. Ele diz, Léo, quase todo dia tem essa pegadinha do malandro do Ronaldinho Gaúcho no índice. No início vai pra um lado, depois vai pro lado contrário. Simples assim. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Faz sentido o que o Gustavo Ezovatsuk fez aqui no chat? Essa violinada do índice vai pra um lado, quando você vai ver, tá indo pro outro. Não vejo muito assim essa simetria, não. A gente tem o Ronaldinho joga no ajuste do dólar, o Ronaldinho joga no leilão de fechamento do índice, mas na abertura aí, acho que coincidência. Não quero ficar discordando de ouvintes, senão ele vai deslaicar a nós. Mas eu vejo que... Olha ontem, por exemplo, né? Ontem ficou... Pá, 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 pum! Foi embora. Hoje também... Pá, 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 pum! Foi embora. Olha a violinada. É, bem pequenininha. Bem tímida. É isso, não é... Não, não, é... Isso aí, ó. Posso seguir? Tá na tela, pode, pode continuar. 10 e 47, 13 minutos para as 11 da manhã. Atenção, agora a cast 3. A galera, boa parte dela, falando da impressionante reação de cast 3. Impressionante reação de cast 3. Aí... Aí é o seguinte, né? O povo tá esquecendo de tudo que caiu o papel. O que que está acontecendo agora com os papéis de cast 3? Eu narro pra vocês. Cast 3 está avançando com um fôlego interessante. Sobe 8,18%. Na semana, cai 1,41%. Não, mas convenhamos aqui. Apanhou pra caramba o papel. Apanhou pra caramba. Hoje podia fechar as portas, né? Então, agora uma reação de quase 9% na sexta-feira pra ainda não empatar, hein? Mas diminuir a queda semanal pra 1% também tem que ser reconhecida. Diz aí, você acha que é exagero da galera? Olha, o Leonardo Pinheiro está sugerindo com esta ideia que está renascendo das cinzas os papéis cast 3. Você acha que é muito otimismo? Ah, é. Só que faltava, né? Subir cast 3 30% hoje na sexta-feira e gerar destaque corporativo. Pode ser, inclusive, gente que não aguentava mais ficar vendida, né? Meu Deus, esqueci de zerar esse short aqui. Quanto dinheiro estou ganhando? E numa sexta-feira não é uma hipótese ruim, né? É, então... A pessoa esperou a semana pra ver a toada e... Eu tenho esse abucho aí, né? Você está comprado em... Desde 1,15 antes do agrupamento. Putsa vida. Qual que é o PM? Não é 9, é 10 e pouco agora, né? Nesse novo preço aí. 10 e pouco. Bom, 10 e pouco. O cast 3 agora está em 7,66. Tem chão, hein? Você está estudando o desembarque de cast 3? Aí a taxa de juros não subiu realmente até os 9 e pouco lá. Tchau. Então, é só queda de juros que pode salvar ela aí. Mas não é de agosto, né? A tua tese é que já está no preço. Você vai esperar as próximas reuniões, então. Agosto, se não gerar uma euforia, porque essas small caps bombinha, biribinha atômica, no 0,25 pode gerar uma euforia. E aí, se tiver uma euforia mais compradora aí em cast 3, a gente permanece. Não, é hora de desembarcar e assumir um prejuízo, porque não tem expectativa de recuperação. Um cenário adendo importante, vale menos que o caixa. É uma das poucas empresas ainda dentro do nosso país, IPO recente, que vale menos que o caixa. Então, pode ser que nem o Banco Inter, né? Ficou barato, 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 mas quando decidiu andar, andou cento e poucos por cento. Mas tem que acompanhar aí, tem que ver se é fluxo mesmo, se não é estopada, se não é zeragem. E não tem perspectiva de ficar acima desses R$9 de juros nenhum. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.